Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui no canal meus amores pra gravar pra vocês um vídeo né que eu sempre gravo aqui pra vocês quando eu mudo a cor do meu cabelo né eu pinto, eu faço banho de brilho, eu sempre compartilho com vocês a tinta que eu vou usar né gente e no caso eu vou estar fazendo banho de brilho no meu cabelo porque já faz um tempo que eu não fiz mais e vou estar usando essa tinta aqui gente, essa coloração aqui, creme da Márcia, cores nativas ultra intensas, complexo de cera nolina, maior duração e trato, outro tratante, color e trata, cobertura total dos fios brancos e brilho fantástico e a cor meus amores é a 6.7, no caso é a Chocolate tá, da Márcia. Eu gente paguei super baratinho nessa tintura aqui tá, eu paguei acho que foi 6 e pouquinho nela tá, e eu comprei na perfumaria aqui da minha cidade na Origami tá, então meus amores eu vou estar usando ela tá, ela fala que é uma coloração de creme de alta performance no cabelo resultado de cor, uma fórmula aprovada para a mulher brasileira por sua beleza, duração e cobertura, combinação perfeita de pigmentos corantes ultra intensos, que dão aos cabelos cores vibrantes e reflexos iluminosos, enriquecida com o complexo de celulina, sistema autotratante de coloração, não necessitas de tratamento pós coloração, coles espetaculares e brilhante tá, aí tá mostrando aqui gente, o resultado tá daqui do cabelo, é... máxima cobertura da cor em todos os fios, exclusivos nos brancos, tá gente? Eu não usei ainda, não tenho como falar, mas se alguém já usou, gente, quem tem cabelo branco aí, essa tinta, comenta aqui embaixo pra mim saber se realmente cobre, tá? Pra mim tá respondendo as pessoas que vier me perguntar, porque eu não sei, né gente, ainda não tenho os fiozinhos brancos, é... máximo brilho, reflexo intenso e vibrante, máximo tratamento, fios saudáveis, resistência sem quebra, máxima sedosidade, cabelos macios com balanço e leveza, é uma tinta permanente, tá? Duração da cor permanente, o retoque faz ser necessário o crescimento da raiz, e fala que é nova embalagem da Márcia, gente, é nova embalagem mesmo, a outra eu... eu vi as tinturas da Márcia e era bem pequenininha, né gente? Então eu vou te mostrar, gente, o meu cabelo tá dessa cor, né, as pontas ele tá mais claro, tá mais puxado assim pra um tom de marrom, e a minha raiz tá bem escura, ó, como vocês estão vendo, ó, castanho... castanho escuro, né gente, castanho escuro, castanho médio, por aí, tá? Vou mostrar o que que vem aqui na tintura, ó, ela vem em uma caixinha assim simples, tá? Vem com o folhetinho aqui explicativo, né gente? Da Márcia, explicamos quanto tempo deixar, ó, a mistura, tudo mais, tudo certinho aqui, tá? Pra fazer a mistura, tudo certinho. Aí vem um parzinho de luva também, ó. E vem, meus amores, a Márcia Emoção Reveladora, de 20 volumes, né, que é essa daqui, a água oxigenada cremosa para coloração, é o conteúdo de 75 ml, tá? Essa aqui. E vem também o tubo, gente, dessa cor aqui, verde, bem bonito, né, verde abacate. Esse aqui, gente, é coloração em creme, fórmula extra protetora, complexo seranolina, 50 gramas, tá, gente? Então, eu vou estar usando esse tom, gente. Se alguém usou esse tom aqui pra estar pintando o cabelo, ou pra estar fazendo banho de brilho, comenta aí embaixo pra mim também, gente. Me falem se ficou realmente dessa cor chocolate, que eu achei uma cor muito bonita, né? Essa cor aqui, gente, eu tô achando que tá quase igual a ponta aqui do meu cabelo, tá? Que tá bem mais claro. Mas aqui tá bem escuro, tá? Então, eu vou estar fazendo o banho de brilho aí, gente. Se vocês quiserem também, assim que eu fizer meu banho de brilho, eu gravo pra vocês. E também trago o resultado, tá bom, meus amores? Eu sempre tô usando, gente, testando tinturas, assim, mais em conta, tá? Pra ver o resultado mesmo, pra vir aqui compartilhar com vocês, né? Também é super legal a gente compartilhar experiências, né? A última vez, se eu não me engano, eu usei da Maxton, gente. Eu gosto bastante da tinta da Maxton, né? Porque ela não resseca meu cabelo, né? E fica bem legal mesmo. E hoje eu vou estar usando essa aqui da Márcia, né, gente? Se eu gostar também, com certeza, se eu gostar, eu gravo pra vocês, trago o resultado e tudo falando, tá bom? As outras que eu usei, gente, sempre o pessoal, né? As meninas tão me pedindo feedback. Posso dizer que eu adorei, super amo a da Maxton, tá? Super recomendo pra vocês. Essa aqui, gente, eu não posso dizer que é a primeira vez que eu vou estar usando, tá bom? E assim que eu usar, e se eu gostar, realmente eu venho aqui gravar pra vocês, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, compartilhando sempre a tintura que eu vou estar usando, gente. Eu sempre compartilho, sempre venho falar pra vocês aí, tá? Então, é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!